Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aí de decoração. Lembrando que essa semana, né, dois vídeos por dia, por isso que agora meio-dia tô trazendo esse vídeo pra vocês. E esse vídeo é um vídeo bem rapidinho, só pra mostrar pra vocês como é que eu tinjo o meu bolo de preto, tá? A minha cliente me pediu um bolo todo preto, e aí a gente morre de medo, né, de encher o nosso chantininho aí de preto, de corante preto, e aí o chantininho perde o ponto, né, o chantilly perde o ponto, a gente fica desesperada, não sabe o que fazer, o chantininho fica com aquele gosto residual de corante, porque a gente pasta de corante aí no bolo. Então nesse caso especificamente, quando o cliente pede um bolo, que utilize somente, né, um trabalho de textura, que não precise de trabalho de bico, tá bom? Eu faço dessa forma. Quando for trabalho de bico, assim, se for metade de uma cor, metade de outra, de roseta, por exemplo, aí sim a gente tem que trabalhar aí com os corantes. Mas nesse caso especificamente, como não precisou, é somente esse trabalho aí na lateral, sem nenhum trabalho de bico, e um bolo todo preto, é dessa forma que eu trabalho, utilizo pó pra decoração, tá? Pó pra decoração, a gente utiliza aí da cor, no caso aí o preto, deixa ele aí bem preto, né, que a gente aí utiliza o pó pra decoração com óculos de cereais. E outra coisa, vocês devem ter percebido que eu primeiro fiz aquele fundo com corante preto, tá? Ele não ficou completamente preto, ele ficou um tom um pouquinho cinza escuro, só pra mentir pra dar aquele fundo, tá? Porque se acontecer do cliente lá na hora da festa, encostar no bolo, alguma coisa assim, não vai ficar aquele branco, né? Sem contar que com o fundo já escuro, a cor preta aí do pó pra decoração vai pegar bem rapidinho aí no bolo, tá bom? Então é dessa forma aí que eu trabalho com cores, assim, com cores escuras, né, e aí no caso preto, tá bom? Então já tá finalizado, né, a gente aí já tá fazendo aí, colando aí o nosso topper, né, colocando o topper aí no nosso bolo, e tá aí, gente, nosso bolo super preto. E aí, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se gostaram, não esqueçam do like, é muito importante, me ajuda muito aqui no canal. Então é isso, vou ficando por aqui. Um beijo, até a próxima, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho